Vai morar muito bem, com toda tranquilidade e com a sua família aqui no Rock Panambi, na melhor rua da região, Itatupã 212. Inclusive, gente, aquela rua super conhecida de comércio, restaurantes que é a Sussumirata, tá aqui pertinho, Colégio Porto Seguro também, Marginal, Parque Burlemax, toda a infraestrutura que você merece com plantas maravilhosas, né Ricardo? Isso, nós temos três tipos de planta. Olha lá. 55 metros, dois dormitórios, 66 contatos, três e 99 com três dormitórios também. Olha que bacana, e aqui são mais de 42 itens de lazer, o lazer fica no rooftop, tem diferenciais também, você vai encontrar persianas de enrolar, o tratamento da água da piscina também é com ozônio. Ozônio. Faz toda a diferença, a mulherada adora isso, viu? Sem falar também que as condições são especiais, a melhor da região. Essa é a grande diferença. Olha isso. Nós temos 8 mil e 500 reais um metro quadrado no preço médio do apartamento. Viu só? Não perca tempo, venha conhecer Rock Panambi pra você e pra toda a família.